Paula Carpanese e Marcel Sega estão na contagem regressiva para a chegada de Mateus, o primeiro filho do casal. O chá de bebê, cheio de estilo e de requinte, reuniu amigos e familiares. A recepção aconteceu na bela residência do badalado casal. Paula, fala pra gente, como que tá sendo curtir essa primeira gravidez? No começo foi muito estranho, porque o corpo muda, o cabelo muda, a pele muda, o humor muda. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo um bebê na barriga. E vai nascendo uma mãe também. Hoje as pessoas me perguntam, nossa, você tá ansiosa ver a carinha dele? Eu quero ver a carinha dele, mas eu não quero que ele saia daqui tão cedo, porque é gostoso chegar em casa e deitar e sentir ele mexendo. Tô dirigindo, ele tá mexendo comigo, então eu não tô ansiosa pra ele nascer, eu tô curtindo esse momento. O Marcel não gosta de falar muito, mas assim, é um paizão, é o pai de primeira viagem. Como que tá sendo essa expectativa? Ah, tá sendo muito boa, tô gostando também. É uma experiência nova, a gente curte, enfim. Ele adora ficar vendo o bebê mexer. A gente deita na cama, ele fica conversando com o bebê. É gostoso. É uma experiência nova, tô gostando. E aí A gente deita na cama, ele fica conversando com o bebê.